Música Liderada pelo professor Gilmar Fernando Vogel, o Carancho Aerodesign é um projeto composto por alunos da engenharia da UFSM. A equipe cria aeromodelos e participa da competição SAI Brasil Aerodesign desde 2004. Eu assumi o projeto em 2009, eu vim de outra equipe, quando vim para a instituição eu assumi aqui o Carancho com muito orgulho. Então desde lá para cá, cada ano a gente cada vez procura melhorar o projeto, aprimorando, enfim. Tivemos anos que a gente não conseguiu ir, teve um ano desse aí que eu não vou ainda recordar agora, a gente não conseguiu ir porque a gente não tinha um projeto ainda bem definido, mas a partir daí o pessoal se empenhou no estudo, enfim, e nós conseguimos então ter esse produto que nós temos aqui hoje, né? Bem desenvolvido, bem estudado, bem aprimorado e estamos bem confiantes com essa competição desse ano. Para o campeonato, estão sendo preparados dois aviões com nomes bem inusitados, o Chapolin e o Bergamota. A brincadeira aí que a equipe começou a fazer foi desde o ano passado, né? Então eles batizam o nome dos aviões de acordo com a entelagem, a entelagem é essa cor, aqui vocês estão vendo. Então esse aqui como foi vermelho esse ano, então a equipe adotou o Chapolin e esse aqui como é amarelinho, adotou como Bergamota. Em 2015, a Carancho vai participar pela décima vez da competição SAI Brasil Aerodesign. Em 2011, a Carancho ficou na sua melhor colocação, alcançando o décimo primeiro lugar. E em 2012, um avião semelhante a esse aqui, o Bergamota, ganhou o recorde mundial de carregamento de peso, levando 44 bolinhas de tênis. William participa do projeto há três anos e está confiante para o campeonato. A ideia desse ano é nós chegarmos no top 15, que é o que a equipe almeja. São, na nossa classe que é a regular, são 65 equipes esse ano. Então, ano passado a gente conseguiu alcançar o top 25, esse ano a meta é o top 15. A nossa ambição é conseguir carregar a carga máxima, que é 11,15 e 300 esse ano, com um peso vazio de 2 kg. Ou seja, em torno de 5 vezes, um pouquinho a mais que 5 vezes o próprio peso do avião. Um projeto como este faz com que a gente saia do papel, por exemplo, a questão de contas, a prática que a gente não vê no dia a dia, nas aulas. É onde a gente coloca o nosso conhecimento à prova. Isso é muito vantajoso para quem participa dos projetos, que é um diferencial dos outros alunos. Com representantes de universidades de todo o país, o SAI Brasil acontece entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, em São José dos Campos, São Paulo.